Olá, eu sou a Pamela, gerente de operações e processos e também coordenadora da área técnica regulatória da Qualinut. E hoje nós vamos falar sobre assuntos regulatórios. Trabalhar com assuntos regulatórios basicamente é trabalhar com regulamentação nacional e internacional para garantir que a empresa e os seus produtos estejam respeitando as leis e diretrizes do local onde estão instaladas e do local onde seu produto é comercializado. O tema de assuntos regulatórios estará bem resolvido quando o estabelecimento e os seus produtos atenderem aos padrões estabelecidos pelas agências reguladoras, que são as agências que instituem as normas e têm o poder de fiscalização, como por exemplo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida como Anvisa, ou então Ministério da Agricultura e Pecuária, mais conhecido como MAPA, além de outros órgãos. A empresa precisa estar regularizada com a documentação em ordem para poder operar. E o produto também precisa ter a sua composição, o material da embalagem e a rotulagem atendendo às normas estabelecidas no território nacional ou no país onde será comercializado. Vamos supor que a Qualinut irá assessorar uma empresa que queira exportar um biscoito. Então iremos auxiliar na obtenção de licença sanitária da empresa exportadora, consultar a legislação de órgãos fiscalizadores do país de destino e adaptar o produto de acordo com as normas locais. Já para importar produtos, por exemplo, algumas adaptações precisam ser feitas, porque às vezes o ingrediente é permitido lá no país de origem, que aqui no Brasil não é, ou então que os órgãos brasileiros considerem uma concentração muito alta no produto, ou seja, o limite estabelecido no produto aqui no Brasil é maior do que o do país de origem. Nesse caso, o produto precisa ser ajustado para entrar no Brasil. Mas não é só no produto, na rotulagem também. O Brasil, por exemplo, exige que no rótulo seja declarada presença ou ausência de glúten, diferente de alguns outros países. Outra demanda crescente nesta área é por novos produtos. Alimentos que apresentam propriedades que chamam a atenção dos consumidores, como ricos em fibras, sem adição de açúcares e suplementos alimentares, devem ser desenvolvidos com muito cuidado. Não é todo aditivo que é permitido adicionar a esses produtos e pode ter uma concentração máxima permitida, dependendo do que você quiser indicar no rótulo como propriedade funcional ou alegação nutricional. Teremos que solicitar um pedido aos órgãos fiscalizadores, esperando pela aprovação dos mesmos, para poder colocar essa informação no rótulo. Assim, os profissionais da Quarnelt estão sempre se mantendo atualizados nas novas legislações e normas regulamentadoras, uma vez que faz parte do nosso trabalho não somente fornecer um suporte técnico para a regulamentação da empresa, mas também auxiliar na comunicação entre a empresa e os órgãos fiscalizadores. Além de tudo, a gente também viabiliza a aplicabilidade dessas leis para desenvolver novos produtos. Agora uma dica para se manter atualizado. Você já deu uma olhadinha no nosso blog? Sempre tem novidades de assuntos regulatórios que compartilhamos por lá. Sempre compartilhamos resumos e novidades que saíram no diário oficial. Se você está em dúvida se o seu produto ou empresa está respeitando todas as regras e padrões, entre em contato com a gente para, juntos, garantirmos que a empresa esteja operando corretamente e que o produto seja comercializado sem problemas com a fiscalização. É isso. Até breve!